Fala aí, amantes da Nona Arte, tudo beleza? O quadrinho que eu trago hoje é o Eternauta 1969, é um quadrinho do gênero ficção científica, com o roteiro de Hector German Osterheld e a arte de Alberto Breccia. Esse quadrinho foi lançado originalmente lá na Argentina, em maio de 1969, na revista Gente, o que seria o equivalente à revista Caras aqui do Brasil. E essa edição foi lançada pela editora Comet Zone em 2019. Vale lembrar também que essa edição aqui de Eternauta é um remake da versão original lançada lá em 1957, com o roteiro de Osterheld, só que na arte era o Francisco Solano Lopes, beleza? Então, passadas as informações técnicas, bora pro plot. Na história dessa HQ, acompanhamos a invasão de Buenos Aires por uma raça extraterrestre conhecida como Elis. Ao longo da trama, repleta de viravoltas e personagens incríveis, O protagonista, Juan Salvo, resiste a alienígenas, viaja no tempo e, apesar de si mesmo, se torna o legatário de toda a humanidade. Essa é uma sinopse bem rasa, bem básica, que sintetiza toda essa obra aqui de O Eternauta. Mas, como sempre, vou folhear aqui e contar mais um pouco da história pra vocês. Gostaria de iniciar esse vídeo aqui falando sobre essa edição aqui da Comet Zone, que tá muito da hora, muito bonita, bem caprichada, capa dura, alto relevo aqui no título, e show de bola. Falei falar com essa arte aqui incrível do Alberto Breccia. Então, bora ver aqui dentro do quadrinho. Vocês podem ver que já é uma guarda, né, com uma arte aí do Alberto. Muito da hora mesmo. Como de costume, eu não manjo muito de papel, mas é um papel bem grossinho mesmo. É tipo um offset, com a gramatura bem alta. Tá? Aqui mais uma capa, desmaravilhando com a arte do Alberto. Uruguaio Barril. E aqui tem um prefácio, tá? E eu sugiro que vocês não pulem o prefácio, porque ele vai adicionar muito na sua compreensão, não da história em si, mas do contexto, né, em que a história foi produzida. Ele meio que faz um paralelo, esse André Pereira, que é um sociólogo, né, um doutor em sociologia. Ele faz um paralelo da situação argentina na época com a situação política do Brasil, em 2019. Então, vale a pena vocês lerem antes de começar a história. E aqui, sem muita conversa, já começa a história em si. Então, galera, como eu falei, a história se passa em Buenos Aires, tá? Ela tá sendo invadida por extraterrestres. E aqui a gente já começa, né, num bairro típicozinho aqui, de Buenos Aires. E dentro dessa casa, tem um roteirista, né, ele tá tentando bolar um roteiro pra uma história em quadrinho. E esse roteirista aqui, nada mais é que o próprio Osterheld. Aqui é o alter ego do Osterheld. O Breccia faz muito disso, né, nas histórias dele. Por exemplo, em Morte Cinder, né, o carinha que conversava com Morte Cinder era o próprio Alberto Breccia, né, o personagem. E aqui aconteceu a mesma coisa. Esse carinha aqui é o Osterheld. Então, ele tá lá tentando bolar alguma ideia pra criar uma história em quadrinho, quando de repente se materializa na frente dele um ser. Ser esse, que vem de uma outra dimensão, de um outro período do tempo, né, e começa a contar algumas coisas que aconteceu com ele. E o roteirista, que no caso é o próprio Osterheld, ouve. Então a gente vê essa história aqui sendo contada pelo Eternauta, que no caso é o Viajante da Eternidade. Que é esse carinha aqui. E aí o roteirista lá de quadrinho não faz nada além de ouvir a história desse Eternauta. E é nesse balão aqui que toda a história começa. Tá? Então ele já começa a história dizendo que estava no chalé dele, né, na casa dele, jogando baralho com os amigos. Toda sexta-feira eles faziam isso. E nessa casa aqui se encontram três amigos dele, a mulher e a filha, desse carinha aqui que é o Eternauta. Tá? A gente acaba sendo apresentado aos personagens. Eles estão aqui na jogatina, né, de baralho deles de toda sexta. Aqui a gente acaba sendo apresentado ao professor de física, ao Favali, né, o Lucas, o Polsky, e o Juan salvo, que acaba se tornando o Eternauta, como eu falei, o Viajante da Eternidade. A gente vai sendo introduzido à história, ao contexto, tudo direitinho, sem muita correria. E eles estão lá jogando, né, o baralho tranquilamente, quando de repente ouvem um barulho do lado de fora de casa. Eles olham pela janela e vão lá ver o que é. E quando eles percebem, né, um carro batido bem na frente da casa do Juan e pessoas mortas, né, o carinha que bateu o carro tá morto, a pessoa que tá do lado de fora tá morta, e está nevando. Isso mesmo, em Buenos Aires está nevando. E eles percebem que a causa da morte dessas pessoas ali foi a neve, né, os flocos de neve. Eles tentam abrir a janela aqui, só que o Favali, que é um físico, né, ele percebe essa relação da neve e da morte das pessoas, impede o Lucas, se eu não me engano, de abrir a janela. Tá, então daqui pra frente já começa a tensão, né. Então se trata de uma história de sobrevivência. E o bacana é que você acaba lembrando de várias outras obras com essa temática de sobrevivência. Livros, jogos, e aqui a tensão é intensificada pelo contexto político que eu já vou explicar mais lá na frente. Então, a princípio, tudo que eles fazem, né, eles já sacam logo de cara que a neve é mortal. Se entrar em contato com o corpo da pessoa, a pessoa simplesmente morre. Então o que eles fazem, primeiramente, é tentar pegar recursos, né, porque eles estão sem contato, não conseguem falar com ninguém, né, os rádios começam a pifar, dar algumas informações entrecortadas, então eles percebem que eles estão só, tá. Esse aqui é o Polsky, né, ele sai correndo preocupado com a própria família, e aí ele acaba descobrindo, né, que de fato a neve é mortal. Tá, e dessa forma, os personagens que estão dentro da casa do chalé, no caso do Juan, percebem que realmente a neve é mortal. Então a gente tem que evitar, a todo e qualquer custo, o contato com essa neve. Então eles meio que ficam dentro de casa, né, vendo o que acontece lá fora com as pessoas, e tentando bolar uma forma também de sair, pegar recursos, comidas, né, e tudo mais. Só que daqui pra frente eu não posso falar mais, porque a história é bastante curta, só tem apenas 64 páginas, mas é bem desenvolvida, é tensão a todo momento, e bem no finalzinho tem um plot twist muito da hora, muito bacana. A arte, como vocês podem ver, é chovendo molhado, tá. A arte de Alberto Brecht é muito imersiva, ele faz bastante experimentação aqui, com colagens, e eu fico besta como é que ele consegue, ao mesmo tempo que dá umas pinceladas assim, criar o ambiente, e depois consegue ser preciso. Os pequenos detalhes aqui do cenário, dos personagens. E como é um preto e branco, empresta um tom mais soturno à obra. Muito da hora, galera. Então, falando da questão política, vocês devem ter visto aqui pelo YouTube, muita gente falando que é uma obra, um certo teor político. Só que não se preocupem, porque essa HQ aqui não tem panfletagem política. Você não vai ler ela achando que está lendo um panfleto político. Esse teor político, na verdade, que tanto falam aqui, só dá pra ser percebido através de metáforas, que é espalhada por todo o roteiro. Como, por exemplo, o que eu acabei de falar, as pessoas que acabam entrando em contato com a neve simplesmente morrem, e não é uma morte violenta. Não tem nenhuma expressão de dor, nem sangue. Elas simplesmente caem oucas no chão e deixam de existir. Essa forma de não-morte, ela pode ser associada com os sumiços das pessoas durante a ditadura militar argentina, no final da década de 60. Sem falar que o próprio roteirista dessa HQ, o Osterheld, foi vítima da ditadura argentina. Enquanto ele desenvolvia o roteiro de O Eternauta 2, em 77, ele acabou desaparecendo, sendo mais uma vítima, entre vários a terem desaparecido durante esse período da ditadura civil argentina, da ditadura civil militar argentina. Então, por conta desse contexto histórico, essa HQ tem esse peso, porque ela meio que reflete os acontecimentos de uma época conturbada na história da Argentina, onde o autor estava inserido. Mas, tirando essa questão política, essa imagem, esse peso que a HQ traz, a história, você não percebe. Como eu falei, você só precisa manjar um pouco da história da ditadura argentina para você entender as referências. Mas, fora isso, se você não entende, se você não manja, se você nunca leu nada sobre, você vai ler tranquilamente aqui e vai entender a história. E é uma história que te prende, de fato. Apesar de ser curto, ela te prende, de fato. Tem alguns extras também aqui, galera, bem no final da HQ, que é basicamente recortes da revista, da época que ela foi publicada. Então, aqui mostra algumas coisas bem banais mesmo, bem triviais. No meio dessas trivialidades, o Eternauta estava lá sendo publicada. algumas fotos aqui, da época, que estava sendo publicada. Aqui o Arthur Held e o Breccia. Cadê? Em Córdoba, início dos anos 70. E aí, toma ali mais informações da revista, algumas entrevistas referentes a contexto político da época e tudo mais. Vale muito a pena. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês não deixem de ler O Eternalta 1969, porque não tem nada de confletagem política aqui, não. Tá? Como eu falei, só você manjar do contexto da época que você vai perceber as metáforas. Mas, como um todo, ficção científica muito boa. Beleza? E é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau.